Uma mulher foi presa em uma residência onde era praticado o crime de tráfico de drogas e no local foi apreendido cerca de 117 trouxinhas de maconha na última segunda-feira, dia 3 de janeiro, no município de Rondonópolis. A equipe de Ronda e ação intensiva e ostensiva da Polícia Militar recebeu uma denúncia anônima de que na residência estaria ocorrendo a prática de boca de fumo. A Polícia Militar se deslocou ao endereço e foi localizado 117 trouxinhas de maconha que estavam enterradas. Diante das circunstâncias, a mulher que estava no interior da residência foi detida e encaminhada para a delegacia para que sejam tomadas as devidas providências.